Pessoal, vamos falar do caso do Luiz Miranda na CPI da Covid. A coisa complicou para o cara, viu? Complicou. Não foi só o Dominguete, não. O pessoal da Precisa também apresentou provas contra ele. Essas notícias, são várias notícias que a gente vai falar aqui. Foram sugeridas por um monte de gente. Eu vou falar alguns nomes, não vou falar todos. Mas Eduardo Lima, Sobreviventes Podcast, impressora do Ciro Gomes, impressora do Paulo Guedes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês viram ontem, eu fiz um vídeo ontem sobre o Dominguete, ele tocando o áudio do Luiz Lima, apresentando o Luiz Lima como um cara, como estava tentando vender a vacina da AstraZeneca também. Mas vamos recapitular essa história desde o início, que eu acho que é importante para o pessoal entender o contexto todo. Como é que surgiu esse caso todo da Covaxin, essa suspeita de que o governo federal teria comprado, estaria fazendo compras superfaturadas da vacina indiana? Foi justamente o Luiz Lima que trouxe esse troço. Ele disse que as vacinas, estava havendo esse processo de compra no Ministério da Saúde, o irmão dele, Luiz Ricardo, trabalha no Ministério da Saúde e teria identificado que estava havendo esse processo de compra da vacina, que estava superfaturada, que tinha suspeita de corrupção, coisa e tal. E segundo o Luiz Miranda e o Luiz Ricardo, eles identificaram isso e foram imediatamente ao presidente. De fato, eles estiveram no dia 20 de março desse ano, tiveram uma reunião deles com o presidente, em que eles dizem que eles apresentaram esses problemas, inclusive falaram sobre a invoice, que estaria com erro, que seria o problema todo. E segundo eles, o presidente não fez nada. É daí que a CPI está tirando a culpa do presidente nessa história. Porque, veja, de fato, processos de licitação acontecem em todos os ministérios o tempo todo. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que é para ser resolvido localmente, é para ser resolvido diretamente no ministério. Não tem por que envolver o presidente da república, mas daí eles estão falando isso. Eles acionaram o presidente da república e o presidente da república não fez nada. Toda acusação que eles têm contra Bolsonaro é essa, que ele soube da denúncia e não fez nada com ela. Pois bem, de qualquer forma, os controles do próprio ministério acabaram suspendendo, corrigindo o problema da invoice e coisa e tal, e a compra nem foi realizada ainda de fato. Pois bem, dias depois, aí no depoimento do Luiz Ricardo, ele falou que não, que soube de um cara que disse que teve um outro cara que pediu propina para não sei quem. Depois aparece um cara realmente, que é o Dominguete, dizendo que, olha só, é verdade, eu fui lá na... Eu tentei vender vacina da AstraZeneca e me ofereceram, pediram propina, pediram para aumentar o valor da dose para poder pagar propina para o pessoal e coisa e tal. E a imprensa adorou. A imprensa investiu no Dominguete, falou, não, é isso aí, mais um acusando o governo federal de problema. A CPI chamou o cara para depor, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o cara chegou lá e falou, é verdade, me ofereceram, mas depois não deu em nada, eu não aceitei, não deu em nada, a coisa acabou por ali mesmo. O servidor da saúde, que teoricamente teria oferecido propina a ele, foi afastado, o que está correto. O pessoal, muita gente falou assim, não, isso é admissão de culpa, né? Se não teve problema, por que afastou o servidor da saúde? Não, tem que afastar nesses casos, porque justamente tem que ser investigado para ver se o cara estava falando a verdade ou não. É uma denúncia, o cara tem que ser afastado, até para ser investigado, isso daí é procedimento padrão. Você não pode deixar um cara que está sob suspeita, por mais que ele não tenha feito nada, no cargo até o fim da investigação. Se no final da investigação, decidirem que ele não teve culpa mesmo, bota o cara de novo lá no cargo dele, né? Mas, enfim, a denúncia toda foi essa. Alguém do Ministério da Saúde ofereceu propina para o Dominguete para trazer a vacina da AstraZeneca. Quando surgiu essa coisa toda na imprensa, muita gente levantou, olha só, esse cara não tem nem direito de vender vacina da AstraZeneca. Esse cara é um 7-1, é uma pessoa errada, uma pessoa que não está falando coisa com coisa, coisa e tal. Porque, lógico, a AstraZeneca no Brasil já tem um contrato pela Fiocruz, já tem um contrato, a gente já tem vacinas da AstraZeneca. Não tem lógica isso, dele vender a vacina da AstraZeneca por outro caminho, não sei o que lá. A própria AstraZeneca falou que não tem representantes, não tem distribuição, a distribuição no Brasil é toda pela Fiocruz e coisa e tal. No final das contas, muita gente falou que o cara é um 7-1, é um golpista, é um cara que não tem credibilidade, coisa e tal. Mas a imprensa adorou, a imprensa chamou o cara, não botou, é, denunciou e não sei o que lá. A CPI chamou o cara, coisa e tal. E aí o cara, o que ele fez? Chegou lá e mostrou um áudio em que ele, em que ele acusa, na verdade, assim, o áudio é do Luiz Miranda, supostamente, segundo diz o Dominguete, pedindo propina para representar a coisa, compra de vacina aqui no Brasil também. O Luiz Miranda teria interesse em também vender vacina aqui no Brasil, o que é uma possibilidade, tá? Existe sempre essa chance de, é o que eu falei, o fato do Luiz Miranda ter se voltado contra o governo provavelmente foi porque ele tinha uma pretensão que foi negada, ou seja, ele queria vender vacina e não foi aceito, aí ele ficou putinho e resolveu bandear para o outro lado, né? Aí repara, como a imprensa deu toda a credibilidade para esse cara, a CPI deu toda a credibilidade para esse cara, o cara foi lá e mostrou o áudio, eu já mostrei no outro vídeo para vocês, não vou tocar aqui de novo, mas basicamente falando que o Luiz Miranda estava fazendo isso porque ele quer propina também, ele também estava pedindo propina, o que é bastante provável. Bom, no final das contas, segundo, estão dizendo o pessoal, segundo diz o Luiz Miranda, o áudio é falso, não que foi mudado, foi adulterado, que não tem nada a ver, não sei o que lá, olha só, não interessa, o grande ponto aqui é que a imprensa mostrou, a imprensa e a CPI, a esquerda, a oposição de forma geral, mostrou o nível de apelação que eles estão precisando chegar para conseguir alguma coisa contra Bolsonaro. O ponto aqui é principalmente esse, eles estão acreditando em qualquer um que diga qualquer coisa para desacreditar Bolsonaro, e aí acreditaram no cara, no tal do Dominguete, e viram que o cara é o maior 7-1. Aí agora, a oposição está dizendo, não, esse cara é o maior 7-1, não foram vocês que acreditaram neles? Não foi você que falou que não, que olha só que absurdo, agora o caso complicou para Bolsonaro, agora está provado que pediram propina, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha que coisa. Foram vocês que levaram esse cara para lá. Ele está falando aqui que ele foi plantado, que estimunha plantada na CPI. Espera aí, mas ele foi convocado por vocês, foi convocado pelo G7 lá da CPI, né? Eu até falei no vídeo de ontem que se realmente, se isso foi de propósito, se foi armado realmente, Bolsonaro está de parabéns, cara, fez muito bem, caralho, xadrez 5D legal, né? O cara acusa de corrupção é chamado na CPI para dinamitar a CPI, se foi isso mesmo, é joia. Eu acho que é mais provável ser realmente uma palhaçada do pessoal da CPI que está desesperado, está acreditando em qualquer coisa e uma hora ia acontecer um negócio desse, né? E, de qualquer forma, essa acusação dele contra o Luiz Miranda é uma acusação que eu não descartaria, não, tá? Estão dizendo que o áudio foi violado, não sei o que lá, foi fraudado, pode ser também, né? O cara é um 7-1, não estou dizendo que não seja. Repara o problema aqui, o problema é que isso desmoralizou a CPI totalmente, deu para ver que o que eles estão pegando eles estão atirando para todo lado, estão pegando qualquer um que chega na rua e fala qualquer coisa, eles chamam, porque se eles tivessem o mínimo de controle, o mínimo de sensatez de falar, não, peraí, a gente não pode sair acreditando em qualquer um que disse que foi no shopping e que fulano ofereceu propina para ele, não tem lógica isso, tem que ter um mínimo de realidade aí se ferraram nessa daí, né? Agora, o pior não é isso. Ah, bom, beleza, aí pegaram o celular dele, não sei o que lá, vão periciar os outros do celular dele, mas é o que eu falo, essa CPI, do ponto de vista jurídico, isso já é uma palhaçada, isso já não vai dar em nada, a gente já sabia que não ia dar em nada antes, a gente sabe que não vai dar em nada agora. A questão toda é justamente gerar manchete para a mídia, e isso era o interesse da oposição, e esse tipo de coisa acabou dinamitando a CPI, porque ficou totalmente desacreditada, né? E para piorar, tem o depoimento do dono da Precisa, né? Precisa é a empresa que é a intermediária entre a Barat, a empresa que fabrica lá na Índia, e o governo brasileiro na venda da Covaxin. Ele iria ser chamado ontem lá na CPI, mas como eles preferiram chamar o Dominguete, cancelaram a chamada do pessoal da Covaxin, o presidente da Precisa, né? E aí o presidente mandou uma apresentação grande aqui explicando por que eles estão errados, por que eles estão mentindo, o Luiz Miranda está mentindo. E eu não vou passar a apresentação toda, porque ela tem 12 minutos, vai ficar muito longo esse vídeo, eu vou deixar o link da apresentação inteira aí embaixo para você assistir ela inteira, mas eu vou passar só um ponto aqui, qual que é a grande questão, né? O Luiz Miranda, lembra? O encontro do Luiz Miranda, o Ricardo Miranda com o presidente da República, com o Bolsonaro, foi no dia 20 de março. E aí, o que ele fala aqui é o seguinte, o pró-forma que o Luiz Ricardo falou que estava errado, que foi o que eles foram alertar ao presidente da República, só foi mandado no dia 22 de março. Então, não tem como o Luiz Miranda ter falado a verdade. O Luiz Miranda falou que levou o invoice para mostrar para o presidente, para mostrar que tinha coisa errada e coisa e tal no dia 20 de março, sendo que o invoice só foi enviado no dia 22 de março. E eles mandam aqui, eles mostram aqui o e-mail enviado, esse aqui foi o e-mail que eles receberam no dia 19 de março. Aqui, no dia 22 de março, eles mandaram o e-mail com a invoice para o Ministério da Saúde. Então, não tem como. Aqueles problemas que eles alegaram que tinha suspeita na documentação e não sei o que lá, meu amigo, isso aí foi depois da reunião deles com o presidente. A reunião com o presidente deles existiu, eles sabem, tem lá o registro deles entrando no Palácio do Planalto, eles realmente foram falar com o presidente. O que eles foram falar, ninguém sabe. Mas o fato é, eles disseram na CPI que eles foram falar com o presidente sobre essa invoice, sobre esse problema. E eles não podem ter, não pode ter sido feito isso porque a invoice só chegou no dia 22 de março. Inclusive, ele coloca, que é muito interessante, porque ele coloca um trecho do Luiz Miranda falando não, nós fomos lá falar com a invoice, mostramos para o presidente que estava errado e coisa e tal, sendo que a invoice só chegou no Ministério da Saúde dois dias depois do encontro do Luiz Miranda com o Bolsonaro. Então, ou seja, no final das contas, isso tira totalmente a responsabilidade do Bolsonaro, porque, de fato, pode ser que o Luiz Miranda tenha ido lá e falado que havia possível corrupção, mas ele não apresentou prova nenhuma, ele não falou nada. Aí, poxa, falar por falar, o presidente pode ter achado que era briga de político, não tem lógica isso. o caso que o Luiz Miranda estava fazendo é que eles levaram documentação mostrando que havia fraude, levaram a invoice que estava errada, aí depois foi corrigido, a invoice e coisa e tal, eles mostram a correção da correção da invoice e coisa e tal, que foi bastante rápido também, a solicitação de correção e não sei o que lá, e foi feito, tal, tudo rapidinho, já fez a retificação, ele mostrando isso aqui, né? E aí no final ele mostra o pessoal falando aqui, ah, e tem também os áudios levados à CPI pelos irmãos Miranda comprovam que eles somente tomaram conhecimento do terror do Proforma Invoice dois dias depois do presidente. Aqui está mostrando as datas no áudio que o próprio Luiz Miranda entregou para a CPI, então, ou seja, não tem como a história deles fazer sentido, eles não tinham, o Proforma só apareceu depois dessa ideia. Então não houve discussão do invoice com o presidente da república, não tem como ter havido esse tipo de coisa. E aí mostra que o... O registro das conversas por WhatsApp dos irmãos é dia 22 de março. Ricardo Miranda para o ajudante de ordens do... O que que acontece? Quando eu estive no presidente, só pra gente parar aqui agora, reunião com o presidente, eu fui com o meu irmão, apresentamos pra eles a L, a L, no caso ali não, uma invoice que até aquele momento era a invoice que queriam que assinasse. Agora então... Ou seja, você vê que ele mentiu, ele mentiu na CPI o Luiz Miranda. Tá claro que, tem todas as evidências aqui que ele só teve acesso a essa invoice dois dias depois da reunião com o presidente. Então, meu amigo, o Luiz Miranda está fodido. E essa CPI, por consequência, tá totalmente desmoralizada. Vão chamar agora o Luciano Hang pra fazer um showzinho e coisa e tal. voltaram a estaca zero, não tem nada contra Bolsonaro. Ah, não, mas a oposição vai dizer que tem, vai dizer que não, o certo, a corrupção teve, não sei o que lá, vai querer, vai pedir responsabilidade do presidente, coisa e tal. O fato é, a CPI, na pressa dela de ouvir qualquer um que tivesse qualquer coisa contra o presidente, não fez um mínimo de filtro, um mínimo de investigação, um mínimo de esforço. Acabou acreditando em dois pilantras, no Luiz Miranda e no Dominguete falando um monte de besteira. Agora, meu amigo, vai ser difícil sair desse poço. É aquele negócio, tudo que essa CPI vai produzir é manchete e as manchetes estão piores pra oposição, estão piores pra própria CPI. Estão desmoralizando a própria CPI, se é que é possível desmoralizar uma CPI que o presidente é o Renan Calheiros, né? Pelo amor de Deus. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.